Olá, Buzanelo. Rodrigo Goulart, do Diário do Iguaçu e das rádios Chapecó FM e Massa FM. Bom, Buzanelo, o adversário do próximo domingo, o Cuiabá, é um concorrente direto da Chapecoense contra o rebaixamento. Como que está a mobilização interna? Tenho o sentimento de final de Copa do Mundo entre os jogadores, a oportunidade de começar a reação dentro do brasileiro. Gostaria que você falasse sobre o clima do momento no vestiário e se há a mobilização para um jogo decisivo. Bom dia, Rodrigo. Com certeza, né? É um clima de final. Acho que todos os jogos a gente tem entrado com esse clima. Infelizmente, não conseguimos as vitórias, mas a mobilização no vestiário está grande. E tenho certeza que vamos conseguir, sim, um resultado positivo para começar a mudar a nossa situação na competição. Olá, Buzanelo. É o Jogno Anin da Rádio West Capital FM. Depois de um longo período, o Chapecoense vai ter praticamente uma semana inteira de trabalhos. Qual que é a importância desse período e quais são os principais pontos da sua visão que o time deve trabalhar à frente do comando técnico do Jair Ventura? Então, é uma semana boa para trabalhar, para ver o que a gente tem errado nos jogos e consertar isso. Acho que pecamos um pouquinho nas realizações ali na frente. Temos que caprichar mais quando tivemos as oportunidades. Tanto defensivamente quanto ofensivamente, acho que temos que melhorar, está sempre melhorando, porque os resultados não estão nos favorecendo. Então, acho que essa semana vai ser boa para todos nós e esperamos que domingo a gente já possa fazer diferente do que a gente vem fazendo. Bom dia, Buzanelo. Eduardo Florão, no Globo Esporte. Domingo, jogo contra o Cuiabá, concorrente direto no Campeonato Brasileiro, contra o rebaixamento. O quanto que uma derrota para o Cuiabá em casa pode fazer com que as esperanças de uma permanência se acabem? E o quanto, pelo lado contrário, uma vitória pode fazer com que a confiança volte para a Arena Condá e faça com que outras vitórias venham na sequência? Então, a gente nem pensa em derrota, né? Aqui dentro a gente só está pensando exclusivamente na vitória. Não tem outro resultado para nós. Estamos muito confiantes. O grupo está todo trabalhando forte nessa semana já para buscar a vitória. A gente vai entrar em campo para ganhar. E todo mundo está mobilizado para começar essa vitória e para a gente dar uma sequência boa no campeonato que vai ser fundamental para nós. Olá, Buzanelo. Júnior Espíndola, NDTV, Record TV. Buzanelo, você voltou de lesão, né? Como é que você vê essa sua volta? Teve que deixar a partida contra o Flamengo. Estava muito bem, inclusive. Como é que foi esse retorno, né? Como é que você está se sentindo após esse retorno? Porque você fez muita falta ao time da Chapecoense, no sistema defensivo e também no sistema ofensivo. Você é um cara que cobra faltas, cobra escanteio, cruza muito bem, inclusive, a bola para a área. Então, é importante nesses dois sistemas aí, defensivo e também ofensivo. Como é que você está se sentindo com esse retorno e a questão da sua preparação física mesmo? Sentiu muito a partida contra o Flamengo? Então, fiquei feliz, feliz por estar voltando a ajudar a equipe, né? Fiquei oito rodadas fora e, então, fiquei muito chateado quando machuquei. Mas agora fiquei feliz por estar de volta, né? Infelizmente, a gente saiu com resultado negativo. Triste por esse lado, mas também agora tem uma sequência boa. Espero estar podendo ajudar a equipe mais vezes ali e tenho certeza que agora, com essa semana cheia, a gente vai acertar os detalhes que faltam e a gente vai conseguir essa primeira vitória, né? Então, é continuar trabalhando porque temos muita coisa pela frente ainda. Então, acho que agora as coisas vão melhorar. Olá, Buzanelo. É Anderson Rodrigo, equipe Nota 10, Rádios Condá FM e Sonora FM. Buzanelo, quais são os principais pontos fortes que você acredita que a Chapecoense leva a campo e que pode fazer a diferença e ajudar a equipe a conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro no próximo domingo? Olha, por mais que temos tomado dois gols ali no último jogo, acho que conseguimos acertar a parte defensiva ali. Fomos bem no jogo. Então, agora, aos poucos, o professor Jair vai acertando os detalhes que faltam, corrigindo nossos erros. Mas é passo a passo, trabalhando a semana, e que a gente vai conseguir as vitórias. Então, vamos lá.